Bom dia, graça e paz em Cristo, Jesus, vitória sempre. Bem-vindo a 5 Minutos com Deus, Devocional Diário, estudo do livro de Isaías, a salvação do Senhor, Isaías 12, versículo 3. Com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia, vocês dirão, Louvem o Senhor, invoque o Seu nome, anunciem entre as nações os Seus feitos e façam-nas saber que o Seu nome é exaltado. Tirarás águas das fontes da salvação. Jesus nos prometeu que aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Podemos vir a Jesus e tirar água das fontes da salvação. Louvai o Senhor, invocai o Seu nome. Esta é uma exortação ao louvor e o encorajamento para adorar o Senhor e confiar nele. O adorador recebeu das fontes da salvação. E agora, aquela água viva está fluindo dele, encorajando outros a adorar e a confiar no Senhor. Unge a tua cabeça, as mãos e os pés com um azeite da unção e vamos orar. Senhor Deus, como adoradores, recebemos das fontes da salvação. E agora, aquela água viva está fluindo em nós, ó Deus. e que possamos estar encorajando também a outros a adorar ao Senhor. Oramos nesse dia para que os enfermos sejam curados. Liberta o teu povo de todo o mal e abençoa-nos com a tua paz. Oramos para que não consigamos parar de falar sobre a grandeza de Deus e as grandes coisas que Ele fez. Em o nome Todo-Poderoso de Jesus, te pedimos e desde já agradecemos. Amém. Eu sou Eduardo Alves e você ouviu Há 5 Minutos com Deus Devocional Diário Emuná, tenha fé porque Deus é bom em todo o tempo e em todo o tempo Deus é bom. e aí Amém. E aí Amém. ... E aí